A lua apareceu por detrás de uma tesão São Jorge meu protetor, que lembra de todo o mar A lua apareceu por detrás de uma tesão São Jorge meu protetor, que lembra de todo o mar São Jorge meu protetor, que lembra de todo o mar São Jorge meu protetor, que lembra de todo o mar Simbora, meus filhos! Simbora, meus filhos! São Jorge meu protetor, que lembra de todo o mar São Jorge meu protetor, que lembra de todo o mar São Jorge meu protetor, que lembra de todo o mar São Jorge meu protetor, que lembra de todo o mar Obrigado.